E aí pessoal beleza pessoal tô aqui na grota aqui pessoal observando questão de que tem um gado que me atentando aqui galera aí eu vou tá aí tentando descobrir aí qual o local que esse gato tá passando me tá fechando esse buraco aqui galera que é muito difícil você fazer cerca na localidade dessa aqui me grota até achei que fosse aqui nesse ponto aqui ó uma cerca que ela tem 10 anos que eu fiz ela aqui acredito que nem possível aqui nem bode acho que não passa aqui mas o pessoal que tá com gado aí me atentando e falou que é um buraco dentro de uma grota aí eu vou tá tentando descobrir junto com a galera aí para nós tá fechando mais rápido possível para ver se evita mais prejuízo aí e agora subir essa ladeira aqui ó e quando eu cheguei lá e que é tudo improviso que fazer cerca na escamba dessa aí vou dizer para você não é brincadeira não o segmento da cerca que ela deixa essa parte de baixo aí levando ela que subir até pegar o nível novamente lá em cima eu vou rodear por aqui que é mais mais plástico e a cerca aqui galera para uma cerca que tem 10 anos de pronta ainda tá bem firme ainda e desse lado de cá galera é a reserva desse assentamento aqui perto da coisa reserva número 2 do lado de cá é um fomento que eu fiz junto com efe na época a gravar observar dois pés de buriti lá e ali nele já um oi d'água pequeno mas é acima dele 50 metros um oi d'água em panelado que eu tá levando a galera para vocês verem lá ficou fomento que eu fiz aqui na época o ief fez a doação do arame e eu entrei com a contrapartida da mão de obra aí essa cerca que eu fiz isso para você eu admiro mesmo aqui a questão a questão que aqui nessa posição a posição aqui muito cheia de grota acidentar demais aí eu aproveitei como uma oportunidade cerquei seguir para proteger a oi d'água e voltar a correr a água novamente eu vou estar na galera lá agora e é isso aqui ó antes de eu cercar isso aqui o gado anda por batir aqui ó aqui era rapadinho isso aqui ó tá parecendo pampas e o contato de capim tem aqui aqui ó já começa mais ou menos leitos em doida água mas mesmo assim parece que não tá nem correndo também cuidado tá de bichurrinho e aí a gente nem correia água não corria nem água senão via graças a deus a preservação e o idago em segredo e esse aqui galera se pilãozinho aqui ó é o idago principal e a mais pra frente vem mais outras grotas descendo abaixo fortalecendo isso aí daqui aonde eu vou mostrar pra vocês e galera aquele pega esse percurso aí e 10 quase no fundo da minha casa lá embaixo lá e desce um percurso de um quilômetro mais ou menos na época eu plantei um monte de pé de árvore em baúba essas coisas que o IEF fornece só que porém nós pegou uns anos muito ruim de chuva infelizmente morreu tudo mas a parte do meu filho cerquei e graças a Deus a natureza da fazenda dela o idago já está começando a correr já isso que é importante pegar essa ferramenta de novo aí nós seguir viagem caçar o buraco lá que o gato está entrando olha pra você ver galera que prejuízo aí ó isso é questão de aproveitamento ó na época dez anos atrás eu usei esse pau aqui tava seco mas quem diria contínuo desse ele ia derrear ia baixando a cerca eu não vou tá cortando ele agora não porque é muito grosso me cortar de machado eu vou tá deixando quando eu tiver de volta aqui vou ficar aqui uns 30 dias aqui eu devido não tá tendo aulas para as crianças devido a esse problema de epidemias que logo vai ser resolvido aí vou tá vindo ficar uns dias aqui no que é meu aqui para me dar uma ajeitada nas coisas limpar os pés de cerca e o que for necessário de fazer o lugar bonito do lado da galera tem um bambuzal você gosta de ver vamos usar o itabocal também é outra grota que era em nome de torcedor direcionado lá põe d'água tem diversas grotas grotas dessa no decorrer a antena cabeceira em cima que é um morro de pedra e quase certeza que o gado não tá passando aqui que não tem nem possibilidade de passar aí opa olha o arame aqui galera o reforço que eu coloquei aí ó se a cerca não cair pra lá vocês podem tá fazendo a propriedade que eu usei aqui galera é um lugar muito difícil de fazer cerca aqui foi feito tudo no improviso mesmo porque nada entra aqui a não ser pau na cacunda aí ó vou tá rodeando aqui porque tá sem possibilidade de passar por ali e observa galera do lado de cá do lado esquerdo meu seguimento de uma grota e do lado direito outra qualquer aguinha que correr aí direciona tudo a põe d'água lá a profundidade aí tem água lá embaixo é onde não matar rodeando essa essa grota aqui ó é a galera do lado de cá também que tem outra normalmente eu falei pra vocês aqui é uma área da reserva muito acidentada olha você ver a ar fundou dessa grota galera aqui é tipo um currionzinho e lá de cá outra como essa terra aqui é um ia ser um lote muito ruim o pessoal na época decidiu deixar ele pra reserva o final da grota tá chegando aí agora chegando agora no final da grota aqui galera a cerca começa logo mais na frente ali dando seguimento no sentido lá aqui ó vamos ver se pode ser aqui também que lá para trás lugar com a chequeira mais provável não foi e aí graças a deus muita água continuar assim aquilo e d'água lá no século e nesse sentido aqui galera vai aí ó atravessa na outra grota lá e pega estrada para frente aí ó segundo bem feito aí galera e aí galera até que fim descobrir o local aí aí ó aí ó isso aí é o que dá aproveitar pau vivo aí ó o local que ele tava nascido lá ó e agora eu vou tá fechando aí e Deus abençoar que acaba a tentação do gado dos outros porque se a gente não cuidar o povo em si cuida pra você galera o mais é um abraço quem gostou desse vídeo deixa seus likes seus joinha aí faz seus comentários e assuma o sininho galera e você está vendo os próximos vídeos aí dando continuidade aí falei então galera um abraço então para todos